Por que você escolheu essa fantasia? Eu escolhi essa fantasia porque eu não tinha dinheiro para alugar uma E eu estou em Fortaleza, mas eu tirei aqui um mês porque está tendo um jogo no Ceará E o que você acha de ganhar três pontos escolhendo a fantasia e vir aqui para a West? Três matérias, passando em três matérias O que você acha disso? Eu acho legal a iniciativa do Zeca e ajudar o pessoal que não tem muitos pontos E é isso aí Fala só um pouco mais alto É isso aí, parceiro Agora deixa um recado para o Zeca e para o Colégio FF É nóis que está Eu fiz só um semestre aqui, Zeca, quero agradecer e quero que você me ajude, pelo amor de Deus Agora diga um poema para o Zeca